Fiquei muito feliz em retornar a casa onde aqui passamos duas vezes, três vezes se não me engano e fizemos um ótimo trabalho, uma vez sendo campeão da Série C em 2009 em 2011 viemos naquele finalzinho de não deixar o time cair, mas infelizmente caiu mas a gente fez um trabalho que dali gerou alguns atletas para fora do país e em 2012 nós fomos vice-campeão mineiro, mas dentro de um aspecto profissional para a gente foi muito bom Daqui quando saímos em 2012 já estavam refazendo, reconstruindo a nossa academia montamos o departamento de fisiologia, enfim, a gente faz parte também desse contexto eu fico muito feliz em voltar e ter essa grande estrutura onde os dirigentes montaram isso é muito bom para o futebol daqui do Belo Horizonte e de um modo geral do Brasil e a gente dá continuidade a esse trabalho É uma relação de muita afinidade, de muito respeito, de se dar bem um com o outro e a questão do profissionalismo em si ele sabe a minha qualidade como profissional, como pessoa e a dele eu também conheço muito bem, que são praticamente 17, 20 anos que a gente já se conhece e isso fortaleceu bem mais a minha continuidade com ele são muito profissionais hoje eles não param o mês que eles passam, passam fazendo alguma coisa eles têm as corridinhas, as peladas, a academia, enfim eles sempre seguem com a informação de algum profissional que ele possa fazer as suas atividades durante as férias Para mim todos, para mim se destaca todos até porque é como eu falo anteriormente eu falei antes que hoje eles são muito profissionais comparando com ontem hoje nós temos dois jogadores com a idade maior que é o Mancini e o Guerreiro mas grandes profissionais deram bons resultados em teste e a gente fica muito feliz